Procura-se extintor. O produto já está em falta no mercado. O motorista teve tempo para se adequar à nova norma do CONTRAN. Mas, é claro, deixou para a última hora. É lei. A partir de quinta-feira, todos os veículos só vão poder circular com o extintor ABC, que só passou a vis de fábrica nos carros de 2005 em diante. Mas, com a proximidade do fim do prazo, o produto praticamente sumiu do mercado. A demanda é muito grande. Hoje mesmo, se eu tivesse mil peças, eu teria vendido tudo. Sem extintor de um quilo para vender, ele lamenta. Como faz assistência e recarga, tem o pó químico. Mas, por lei, só pode abastecer os cilindros maiores. Tem toda a estrutura para fazer isso, mas devido às normas, não pode carregar. Só de quatro quilos para cima. Essa loja só tem extintores ainda para vender, porque os donos viajaram. Fecharam no dia 19 e só reabriram na última segunda-feira. Mas, olha só, desse modelo aqui mais gordinho, não tem mais, acabou. Só tem desse aqui. E, mesmo assim, o estoque está no fim. Em menos de dois dias, foram mais de 60 extintores. Toda hora era preciso completar o mostruário. É tudo em cima da hora, né? No último dia. Mas, para não levar multa, né? Para estar legalizado, tem que trocar, né? E, com a falta do produto, a lei da oferta e procura fez os preços dispararem. Antes de comprar, o jeito foi procurar e pesquisar. Tem muitos valores que estão exorbitantes. O pessoal acha que está aproveitando, já que não tem muito no mercado, e começou a subir um pouquinho. Você achou de que preço até que preço, por exemplo? De 50 até 70 reais. Carlos ainda saiu no lucro. Encontrou o extintor e comprou dois pelo preço de um. Aqui eu paguei dois, eu paguei cem. Num posto me pediram cem reais num só. Então, fracionou no mercado. Já o José Aparecido saiu, literalmente, correndo. Ia continuar procurando o modelo Bolinha, que não encontrou. A multa é uma salgada, 130 reais, cinco pontinhos na carteira. Meu Deus! Então, vou correr, vou procurar mais um pouco. Pior é que não há previsão de entrega nas revendedoras. Seu Joaquim ainda espera as encomendas que fez no mês passado. Falaram para nós que só podem entregar daqui a 200 dias. E é a hora que eu vou aguentar 200 dias com o extintor. Tendo fechar a loja.